Do programa Corrupção e Crime, dizer que estamos no ar sempre com o mesmo objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Para esta edição, trabalha para si João Malavendel na coordenação, António Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, garante a qualidade de imagem para a nossa página do Facebook, A Vista em Bota, e apresenta este programa com muito gosto, Donaldo Souza. Lembrar que este programa tem a realização da Organização Não-Governamental, o Munga, e o apoio da Misérior. Mas antes, convido aqui a Emília Tisseg, que é ativista da O Munga. Emília, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Donaldo. Bom dia aos nossos convidados. Vamos pedir para que o nosso microfone está... ok? Agora está ligado? Bom dia. Bom dia, Donaldo. Bom dia... A posição, por favor, Emília. Muito bem. Agora está em condições para falar. Sim, bom dia, Donaldo. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia aos ouvintes e aos seguidores das redes sociais a nível nacional e internacional. Dizer que a direção executiva da O Munga está neste momento a trabalhar em Uanda, tendo em conta um conjunto de atividades prestada no âmbito dos projetos Somos Todos Imigrantes e Corrupção e Crime, através de encontro com as autoridades públicas, instituições privadas e líderes de diferentes comunidades. Tivemos um encontro com o projeto Agir para coincidir as agendas e trabalharmos juntos em alguns assuntos pontuais. No âmbito do projeto Corrupção e Crime, o PEMA Projeto Educativo Meu Bairro Minha Academia, no município do Lubito, capacitados pela O Munga sobre a Prevenção e Combate à Corrupção, deu abertura das suas campanhas de sensibilização dia 2 de abril, no sentido de replicar as informações nas suas comunidades. Mantevemos também um encontro com os líderes das comunidades que enfrentam situações de conflitos de terra, com o intuito de avaliar os resultados do ano 2020 e perspectivar o ano 2021. A equipe técnica da O Munga está neste momento a beneficiar de uma capacitação técnica de redação, de reportagem, de locução e de sonoplastia. Fomos também recentemente convidados pela Assembleia Nacional para participarmos de um encontro de auscultação sobre a proposta de revisão pontual da Constituição no dia 19 do corrente mês. Obrigada. Obrigado, Emília. Vamos contar consigo na próxima edição do programa Corrupção e Crime. Bem, ouvimos a Emília Xing, que é ativista da O Munga, que fez assim o balanço, ou apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela O Munga nos últimos 15 dias aqui na província de Benguela e também em Luanda. Obrigado. 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 A Angola celebrou recentemente, 4 de abril, o décimo nome aniversário desde que se rubricaram os acordos de paz entre as principais forças beligerantes, o Mpelaia Unita, Noruena, Moxico, em 2002. O sentimento era de expectativa no sentido de voltar a reconstruir o país e dar a vida digna a todos os angolanos e angolanas. Sendo assim, vários modelos foram ensaiados com vista na consolidação da paz e reconciliação nacional e outro que veio a culminar com a elaboração da Constituição da República. Mas, infelizmente, continuamos nos dias de hoje a evidenciar questões ligadas ao tribalismo, regionalismo, racismo e, na maioria parte dos casos, situações de intolerância política. Por outro lado, com o elevado preço do barril de petróleo na altura, foram erguidas algumas infraestruturas, criados alguns programas com o objetivo de elevar o nível de vida dos angolanos, como o BOE, ou seja, o Banco Único do Empreendedor, e Papagro. A verdade é que o fraco impacto de tais projetos e a corrupção endémica que fez morada na gestão pública angolana deixa muito aquém às expectativas. A paz e a desigualdade social em Angola é o tema de hoje na 99.7 Rádio Eclesia. Para uma abordagem mais objetiva, temos dois convidados aqui no estúdio que nos ajudarão a perceber sobre esta temática. Aproveito já saudar aqui, em primeiro lugar, António Carvalho, docente. Bom dia. Muito bom dia, caro jornalista, se assim posso tratar de não é. Bom dia também ao arquiteto Amado. Obrigado. Bom dia a todos os auditores da Rádio Eclesia que estão a acompanhar, sobretudo aqueles que têm estado a acompanhar este programa tão benevolente da Humonga, que têm estado a despertar consciências dos cidadãos. Obrigado. Já que vamos aproveitar também a saudar de novo o arquiteto António Armado, ou seja, Félix Berto Armado. Félix Berto Armado, também académico. Sim, sim, académico. Bom dia a caros ouvintes da Rádio Eclesia, bom dia ao colega do painel e os presentes. E já agora, para amenizar a Humonga, por esta iniciativa, é um programa que de facto vem despertar a consciência dos cidadãos e bem-aja pelo trabalho que têm desenvolvido. Muito bem. E você que nos acompanha neste momento, podes também participar da nossa conversa ligando para o 926-23-1919-997-1919 ou enviando mensagens para o 997-30-2000. Já começo por si, o arquiteto Félix Berto Armado, quero fazer a primeira questão. Então, vou ouvir os 19 anos de paz em Angola, olhando para a atualidade, ou seja, para a atual realidade, qual o balanço que se pode fazer? O balanço que se pode fazer é um balanço negativo. E é só olhar, por exemplo, hoje, não sei se no Bito e na Catanbela choveu, mas choveu em Banguela e ver como é que as coisas estão. A cidade é praticamente deserta. Uma dificuldade imensa para as pessoas se deslocarem de um sítio para o outro. Felizmente choveu e a luz ainda não foi, porque nos outros casos, quando chove, a energia também se vai embora. Quer dizer, o balanço que se pode tirar destes de uma coisa que foi feita e não foi sustentada e muita coisa que se devia ter feito e não se fez. E eu falo, precisamente, sobretudo, no meu caso e de muitos angolanos como nós, que na altura dos acontecimentos, estávamos na diáspora. Por exemplo, em 2002, não estávamos em Angola, estávamos na diáspora. E não imagino a multidão e a imensidão de angolanos que, na altura, se encontravam no estrangeiro. Quando ocorreu este processo de paz em Angola, a alegria e a satisfação que nós sentimos de, finalmente, as coisas terem chegado ao fim e nós, angolanos, pudermos regressar, então, à nossa pátria e cada um na área do saber e daquilo que pode aprender lá no estrangeiro poder vir contribuir agora para o desenvolvimento do seu país. Quer dizer, nada mais falso do que isto. porque, de facto, chegados cá, uma vez, foi uma autêntica decepção. Uma autêntica decepção, um autêntico barro de água fria. Resumindo, quer dizer, Angola, de facto, teve excelentes oportunidades para termos, de facto, um país bom para se viver porque tivemos todas as condições do mundo que é para esse feito. Eu me lembro, em 2010, creio que Angola, depois da China, era o país que mais crescia em termos econômicos. Eu nunca vi tantos estrangeiros na nossa terra como nessa altura. Eu me lembro ainda, enquanto funcionário, por exemplo, havia aqui um restaurante que era o Tudo na Brasa. E eu, uma vez, creio que foi em 2010 ou 2011, uma vez, a ir para esse restaurante, eu quase que me sentia estrangeiro na minha própria terra. Porque era a elevada quantidade de expatriados que se encontravam naqueles restaurantes, em que quase, não é uma questão de racismo, mas pronto, é de escrever aqui uma realidade, em que quase não se veria nenhum negro lá dentro daquele restaurante. Então, quer dizer que, nessa altura, de facto, o país estava bom. E pareciamos que, de facto, se estavam a fazer coisas boas e positivas para o desenvolvimento e crescimento econômico da nossa terra. Certificar que a presença dos estrangeiros cá no nosso país era de um bom sinal. Era um sinal. Era um sinal. De facto, o país estava bom, tinha uma economia pujante e que havia, de facto, trabalho. Havendo trabalho, há desenvolvimento. Havendo desenvolvimento, há crescimento. Mas tudo isso era falso. Não tinha sustentabilidade. Por que diz que era falso? Porque só foi a crise surgir em 2014 e tudo isso desapareceu. E se hoje formos fazer um balanço, ou se espremermos, como se diz, a laranja, e ver o que sai de sumo é praticamente zero. É quase uma gota no oceano, comparado com aquilo que, de facto, se podia ter feito ao longo desses anos. Muito bem. Queremos só fazer lembrar aos nossos ouvintes, por algumas razões, não será possível termos aqui o Padre Paulino Coteca. Por isso que convidamos o arquiteto... Desculpa. Felisberto Amado. Felisberto Amado. Felisberto Amado. Fugiu do Sul da crise. Não há condições no nosso país 19 anos depois. E realmente, o crescimento do país deve ser visto latradinho e longitudinamente. Ou seja, devemos olhar o crescimento do país em todas as vertentes, em todas as circunscrições das sociedades. esse crescimento que, de facto, depois desta paz que Angola almejou. Eu gostaria de fazer aqui uma incursão histórica, um bocadinho. Não sou historiador, mas buscar um pouquinho. Eu respeito as ideias do arquiteto Amar, claro. É uma visão, de facto, diferenciada. Estamos num debate e dizia um filósofo na discussão nas cidades. Os que ganham são os nossos ouvintes que estão em casa. Entretanto, eu gostaria aqui de fazer um período pré-paz, depois olharmos também na paz e depois olharmos o período pós-paz. Ou seja, esse período que nós estamos a viver, de uma paz ainda adolescente, ou seja, uma paz que está a caminhar da adolescência para uma perspectiva de juventude. São 19 anos de paz. Hoje, quem tem 19 anos, quem nasceu em 2002, tem um irmão que nasceu em 2002, hoje tem 19 anos. Hoje tem uma consciência já de saber o que quer fazer. Então, é importante de nós analisarmos o que é que no período pré-paz Angola viveu. É, de facto, que nós tivemos um período pré-paz, falamos, há período de guerra, são 28 anos de guerra que Angola viveu, da guerra civil, de que houve, de facto, muitas controlações, houve vários problemas, mas houve, de facto, aqui um êxodo brusco de pessoas que saíam do interior, porque a guerra em Angola, o Arteta Matei tem, se calhar, conhecimento melhor do que eu, sabe melhor, porque viveu e vivenciou e sabe as consequências da guerra. E, para se pôr também nela, claro, isso é de respeitar, mas nós rezamos a história, os conhecimentos que nós fomos ouvindo, fomos aprendendo, que estes 28 anos de paz, 30 anos de guerra, aliás, Angola viveu momentos conturbados, não é fácil. O tempo que nós vivemos, irmãos, bater-se entre irmãos, só por um único objetivo, que é a governação, que é o poder, de facto, e isto fez com que muitas famílias viveram esta consequência. Entretanto, buscando aqui esta visão, olhando realmente daquilo que é a paz, depois deste período, em 2002, houve entendimento entre as partes dos partidos políticos, que foram, nesta corrida sangrenta da conquista do poder, e depois, manutenção do poder, houve um período de entendimento. Passou aqui o período do Gurn, da governação dos dois partidos políticos, falo concretamente da UNITA e o MPLA, estudo do Governo de Reconciliação Nacional, que terminou concretamente em 2008, e nós, olhando nos dados estatísticos que nós temos aqui, dizer, da revista Haas, que a Haas traz aqui uma... A revista Haas é a revista de sociologia, a angolana de sociologia, a Haas traz aqui um pensamento, aqui uns dados de que, depois da paz, 78% da população angolana, em 2002, acho que depois do início da Guerra Armada, até 2002, a população angolana estimava 78% de pessoas pobres. Isto é maioritariamente... Há de 2000? 2002. As pessoas viviam no linear da pobreza, e 78% das pessoas eram totalmente pobres. Entretanto, não tinha... viviam numa pobreza extrema. E depois, com a paz, que presume-se aqui a perspectiva de... Quando falamos de paz, queremos falar que é da ausência de guerra, de conflitos, não é? E depois, em 2004, viu-se aqui com os projetos que o governo angolano foi implementado, alguns projetos, algumas aberturas que o país foi tendo, desmenagens, etc. Vários projetos. Os ganhos da paz, vamos lá dizer. E em 2011 assistimos a uma redução da população angolana de 38% do linear da pobreza. Isso é uma revista credível, que traz dados reais dos estudos sociológicos que se fez em função... Ou seja, em 2002, 78%. 78% da população angolana. Houve 38%. Houve um reduzir significativo da pobreza angola. Neste momento. Nesta coisa que houve trabalho, houve um trabalho que se fez nessa perspectiva em função dos projetos, cientificamente falando, e depois, vamos olhar aqui, numa perspectiva de 2014, 2016, houve uma redução significativa de 20%, de 25%. Entretanto, eu próprio fiz um estudo de desigualdades sociais em Angola no acesso aos serviços, no acesso aos bens essenciais, básicos de sobrevivência em Angola. Nós fizemos os dados estatísticos, porque existem aqui indicadores de desigualdades, falamos concretamente, já entrando, falamos do coeficiente de gene, que mede ter a responsabilidade de medir as desigualdades sociais, em função dos indicadores da fome e da pobreza que, de facto, o país se registra. Entretanto, são indicadores suficientes para medir as desigualdades. Agora, é importante nós dizermos que esta paz trouxe consigo ganhos, porque os angolanos começaram a viver livremente, houve essa liberdade, as pessoas começaram a retornar nas suas terras de origens, as pessoas começaram a ter outros projetos, as pessoas começaram a ter sonhos, as pessoas começaram a ter, de facto, planos para a vida. É claro, houve aqui um, e não vou discordar diretamente ou contentemente do que disse o arquiteto Amado, olhando aqui, dizia João Gautungo que define a paz em duas perspectivas, não é? João define a paz negativa e a paz positiva. A paz negativa é aquela que verifica a ausência de guerra, só guerra, ou seja, é aquela paz que nós tivemos no princípio. Depois, temos outra, que é a paz positiva, que é a ausência de guerra, e não só também, é uma paz que nota-se a ausência de guerra, mas adormecida onde? Na justiça social, na promoção de igualdade, da equidade, na promoção de empregabilidade, de vários projetos que, de facto, o cidadão se sinta realmente, tal como nós falámos, tenho dito na gira, a paz no prato. Então, é importante que... Temos paz no prato? E já faço essa questão, porque falou dos dados, dois mil e dois, setenta e oito por cento, da população lá nas... Deixem-se para trinta e oito. Isso é consequência da guerra. Sim, sim. Depois, deixem-se para vinte por cento. Vinte por cento. Vinte e oito por cento, fruto dos projetos e políticas públicas, que naquela fase, em que o país disse muito bem, arquiteto amado, foi uma fase que, depois da paz, houve Deus, a Angola viu um boom petrolífero, houve uma produção de petróleo exaustiva, e que alguns projetos foram colmatados, algumas políticas, houve somente de estrangeiro, quando nós vimos estrangeiros em Angola, significa que mais empresas, indústrias foram construídas, empregabilidade, etc. Só que depois, chegou outros períodos, vamos falar da própria crise econômica, falámos concretamente de 2008, o mundo viveu uma crise econômica, que vivemos no discurso de Pernas da República, a Júlia de Santander me lembro, em que dizia que, mesmo com esta crise em Angola, ainda estava socialmente, financeiramente estável. entretanto mais, com o andar do tempo, a crise foi apertando, aqui no dar da esquina, Angola começou a sentir essa crise, na verdade, depois houve a depreciação da moeda, a baixa do petróleo, visto que a nossa economia é petrodependente, e realmente houve essa baixa, em que hoje, estamos a ver as consequências dessa redução, e também sem esquecer, de facto, o que disse o arquiteto da corrupção, também, esteve na base deste desiderato, deste aumento consubstancial, atualmente. E hoje, se nós concorremos... Não sei se não foi o fator principal. É claro, se nós olharmos aqui, se nós olharmos de novo, na revista do Isquité, que fala sobre os estudos dos países africanos, vamos aqui analisar que, houve um aumento significativo, também, do facto, de pobreza em Angola, em função também, dos fenômenos sociais, que o mundo está a viver. Não vou aqui buscar a Covid-19, mas também um dos fatores principais, porque, com a Covid-19, viu-se a redução, de facto, de pessoas que, realmente, os seus postos foram perdendo postos de emprego, de trabalho, em que, houve, nessa perspectiva, aqui, uma grande perca. Esteja à vontade. 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 Se me permitir, é assim, e, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas o fulano tal, só sabe criticar, só sabe dizer mal, só sabe... Eu, por acaso, gostaria de dizer bem, e, às vezes, até digo bem, porque eu sinto-me orgulhoso, enquanto angolano. E digo mais, eu vivi quase 19 anos, no estrangeiro, e tenho orgulho de dizer aqui, que eu só tenho uma nacionalidade, a nacionalidade angolana, ao contrário de muitos governantes que eu conheço, e de filhos governantes, que, aliás, foram até meus colegas, e convivemos com eles lá fora, que têm dupla e tripla nacionalidade. Eu tenho a nacionalidade angolana. Por isso, eu, enquanto cidadão, se dizer bem do meu país, eu digo bem. Se também, se tiver que dizer mal do meu país, eu digo mal, sem problema nenhum. Gosto quem gostar, fique bem quem ficar, mas eu não tenho problema nesse aspecto. É assim, Carvalho, vamos só ir para hoje, para os ratings de Angola. Vamos saber em que lugar de Angola está situada. 19 anos depois da paz, vamos que será guerra. Aquilo já sabemos que ficou para trás. 19 anos depois da paz, Angola está situada em que rating? Vamos para o índice de desenvolvimento humano. Andamos ali nos 147, 146, 135, acho isso. Duvido muito. 140, 240 a gente não passa. Quer dizer, para um país que... Será o ranking da pobreza? Não, índice de desenvolvimento humano. Ok, muito bem. Um país que produz não sei quantos milhões de barris de petróleo por dia, tem diamante, tem ferro, tem ouro, tem madeira, tem não sei o que. Quer dizer, 19 anos depois, estar entre 140 e poucos, muito de desenvolvimento humano, quer dizer, ainda que eu vá dizer bem do meu país, pelo amor de Deus. Vamos para o índice, pronto, vamos falar mais do índice da percepção, da corrupção. aí já sabemos que... Estamos, por acaso, em cima, mas... em aspecto negativo. Devemos ser o terceiro ou quarto país, de cima para baixo, mas de forma negativa. Vamos para o índice, o índice de going to business, que tem a ver com a transparência da governação e com a própria competitividade. Nós somos um país que não temos competitivo. Angola, em termos de competição, compete com quem? Nós não temos melhores estradas que Cana Mídia, não temos melhores estradas que Afeganistão, não temos melhores estradas... Provavelmente, até não teremos melhores estradas que Moçambique. Podemos ser melhores ou piores que a República Democrática do Congo, mas aí já sabemos que é um país de crise endêmica. E isso não nos pode orgulhar. Estamos à frente da República Democrática do Congo em termos de competitividade, isso também não nos vai orgulhar. Se vamos a ver o ambiente de negócios, qual é o ambiente de negócios? Nós temos um bom ambiente de negócios? Temos bom ambiente de negócios? Não, não temos. Não temos bom ambiente de negócios. E pelo facto de não temos nenhum bom ambiente de negócios, é por isso que nós não vemos grandes investimentos no nosso país. Veja o Ruanda. O Sancho do Ruanda tem empresas multinacionais como a BMW, que estão a montar fábricas. Tu tens grandes multinacionais ligadas à área da informática, à área das telecomunicações, que estão a montar fábricas e indústrias no Ruanda e a garantir empregos. Em Angola, qual é a multinacional que nós temos aqui em Angola? Diga-me só. Para além das petroliúferas, mas já sabemos qual é o negócio que se passa com elas, e com as empresas de diamante, tirando o resto, não temos grandes investimentos. E porquê? Se estamos assim, de facto, tão bons, e o nosso país de facto é uma maravilha, porquê que essas grandes multinacionais não vêm a quem investir? Por exemplo, temos agora há pouco tempo a questão da africateste, que agora não sei como é que se chama, que é a indústria da africateste. Mas, assim, depois do lado corte da fita até agora, parece que também mais nada aconteceu. Exatamente. Quer dizer, este país que nós temos que levar lá para fora e dizer, olha, venham para aqui investir, nós somos isso, somos aquilo, é mentira. O estrangeiro, o investimento não aparece pela propaganda que a gente faz. Não. Eles estudam e vão ver nas grandes empresas que têm dados sobre os países e ver o que é que se passa com o nosso país. Não é por acaso que, por exemplo, nós temos embaixadas aqui em Angola, estrangeiras. Por exemplo, o que está a acontecer agora em Luanda com o lixo, acha que aquilo é estímulo para alguém poder investir no país. 19 anos depois, Angola não consegue resolver, por exemplo, a questão de vidros sólidos. É uma vergonha. Se não consegue resolver um problema que é básico. Olha, hoje a gente vai na Europa e em muitos países da Ásia, os chamados tigres asiáticos, a questão de moscas, mosquitos, isso está completamente ultracassado. Você já não sabe falar mais de cólera, não vai falar de malária e de uma certa doença. são coisas que estão completamente erradicadas, mas há anos e nós ainda hoje nos debatemos com esses problemas básicos. Então, já nove anos depois, quer dizer, eu não posso ter aqui um balanço positivo. Por exemplo, os dados avançados em finais de 2020 pelo Instituto Nacional de Estatística no relatório sobre a pobreza multidimensional em Angola estima o índice da pobreza nacional em 54%. Até 2020. No final de 2020. Então, acredito que hoje será muito mais. E se eu ver, por exemplo, o que é que se passa com as nossas praças. Passa um dia uma das praças e você vai ver a quantidade de gente que deambula por esses sítios e sobretudo a faixa itália. Osberto Amado, por favor, desculpa, temos um primeiro ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Quem está do outro lado? O senhor David de Barro fala a partir de onde? Sim, sim? Cala um buraco. Tem a bondade. Sim, sim. Pode falar. Estamos a falar hoje sobre a paz e a desigualdade social em Angola. Qual é a sua opinião? Sim, a minha opinião tem que o senhor André Carvalho. Por favor, eu sou a partir da pessoa da verdade porque há uns que confundem que vão dizer que é da posição de eu sou a gratidade. A minha questão é o objetivo é o seguinte. Em vez de copiar nessas revistas internacionais, façam pesquisa no de Barro, aqui mesmo ao redor da cidade. Venham para Santa Teresa no Calum Buraco e perguntam quantos é que trabalham e quantos é que não trabalham. Não podemos confiar nessas revistas no estande que vivem distante de Angola. Isso já não é possível. Não podemos tapar o sol com a veneira. E agradeço muito o arquiteto amado. O meu muito obrigado. Bom dia. Parabéns. Obrigado. Nós, senhor David Barro, a partir do Calum Buraco. Esteve na palavra. Não, não, não. Pode dar a palavra. Eu não sei. Eu sou para dizer. Como é que chama o ouvinte? O nosso ouvinte, David Barro, disse para não ficar muito nas questões internacionais. Eu estou a analisar aqui o fenômeno cientificamente, né? Claro. É diferente do arquiteto amado. E aqui sem nenhum enviesamento de influências. eu não sei. Eu, quando disse a raça... Não, não, não. Não sei qual é a ciência que você tem quando você está baseado em dados de uma revista. Eu disse. Você pode. Através de... É o seguinte. Nós ainda não estamos a falar das desigualdades sociais. Não sei. Estamos parados naquilo que é a paz, etc. Quando estou a dizer da raça, a raça é Revista Angolana de Sociologia. É preciso... As pessoas podem ir na Google e vão lá, e tratam lá os dados. E o PNUD também é uma organização internacional que faz estudos sobre o que se chama pobreza, desenvolvimento humano. Vamos continuar com o seu pensamento. Temos mais um ouvinte, por favor. Só para que eu informar as pessoas de que esses dados que eu trago foram dados que surgiram desde o período da guerra até 2002. A revista informou que naquela fase eram os 38% de pessoas que viviam na pobreza extrema. Muito bem. De 2002 a 2011 houve uma redução fruto de algumas políticas públicas, não é? É incorporada a nível do país e alguns projetos. Entretanto, de 2012 para aqui... Vamos só atender o nosso ouvinte. Vamos continuar com o seu pensamento. Alô, bom dia. Quem fala? Raimundo? Senhor Raimundo Kambala. Fala a partir de onde? Cato Bela. Cato Bela. Você tem a bondade? Sim. A deputada seguinte, é uma indade que o nosso é uma questão, é uma opinião, não percebemos. É uma opinião. Ah, está bem. Sim, sim. Perdemos o nosso ouvinte Raimundo Kambala, sim? Estavas na palavra, estava a falar sobre... Não se pode analisar factos e dados, um fenômeno, pobreza, fome, sem termos dados subsequentes. Estaremos a dar aqui informações enviesadas sem um respaldo se calhar muito mais sólido. Entretanto, toda e qualquer análise deve ser vista com base a dados estatísticos com instituições credíveis que procuram estudar fenômenos que essas instituições são vocacionadas para tal efeito. Não vamos aqui mentirar que de 2002 a 2011, do início da Guerra Civil em Angola até o período da paz, não houve aumento de pobreza. Houve, sim, senhora. E houve aqui fatores, e eu creio que não vamos comparar aqui países, por isso que eu disse, que não tens os mesmos traços do seu processo. Em termos de desenvolvimento, não se pode comparar. Nada mais grato com isso. Tu queres fazer comparação, tens que comparar com os outros. Certo, certo. Isso nós aceitamos. Nós aceitamos. Não, claro, com esta... Só que as comparações, as comparações, devem ser... Nós temos que comparar com os outros. Entretanto, nós nos vemos isolados no mundo. Existem fatores que eu aqui acabei de mencionar, que de 2002 até 2011, houve-se uma redução significativa da fome, ou seja, do índice ou dos dados que aqui foram dito por mim. Entretanto, foi uma baixa de 38%. E o arquiteto, e disseste muito bem que no final de 2020, o INE traz aqui um dado de 50%. É claro... 54%. 54%. Isto é grave. 54% é grave. Claro, é grave. É maioritariamente pobre, não é? Mas, esses 54%, houve fatores que contribuíram para este índice de fome e pobreza em Anual. Sem dúvida. Claro. Quais são os fatores? São vistos. São fatores da corrupção. Estamos a falar de outros fatores de algumas políticas públicas, se calhar, que não foram de qualidade. algumas implementações foram falhadas, algumas empregabilidades também não foram aqui ditas, tal como implementadas. São N fatores. E no final de 2020, estamos aqui a buscar também a questão da Covid-19 de um boom. Porque eu lembro muito bem que antes de 2020, 2019, tínhamos um índice de maioridade, provavelmente, de 35% ou 30%. Aqui houve uma subida exponencial. global. Por quê? Porque a Covid-19 é um fenômeno global que, de certa forma, fez com que algumas multinacionais que operavam em Angola, algumas empresas estrangeiras, falam do ramo da construção, como a Odebrecht, isso se conhece, houve um grande expedimento. Estou falando de algumas empresas. daqueles casos que, para mim, não é um bom exemplo. Não, mas também, o arquiteto amado, é preciso aflorar esses aspectos. Claro, nós aqui vamos chamar as coisas pelo nome, mas é trazer aqui uma abordagem enraizada nesses dados estatísticos. Não podemos ignorar os factos quando existem factos da verdade. E foi por isso, eu tenho dito no início da minha abordagem que há coisas que estão mais e houve coisas que foram positivas, sem dúvida nenhuma. Há coisas que foram positivas. Mas comparando, pondo na balança o que foi mal e o que foi bom, quer dizer, é uma disparidade muito grande. Temos mais coisas mais feitas do que coisas boas. E assim, o encarvalho, enquanto intelectual e jovem, vamos só ver, vamos à doutrina. Certo, certo. E vamos ver o seguinte. Há coisas que, no mundo, e a gente aprende, ao longo da história do nosso universo, que não vale a pena nós tentarmos mais inventar e mudar. Ou copiamos, ou imitamos, ou então podemos inovar. Podemos criar outros modelos também. Inovando? Criar não. Não, está tudo criado já. Há criações de modelos. Está tudo criado. A Ruanda criou um modelo de governação com base, melhorando o que já existe. Está bem. Mas melhorando o que já existe. E a questão aqui focal é a seguinte. A democracia, não há dúvida que não é o modelo mais perfeito de governação, mas ainda é o melhor. E é aquele mesmo que cria desenvolvimento. E o nosso paradoxo em Angola é precisamente este. Em 2002, todo mundo acreditou que de facto Angola ia agora entrar e seguir o rumo da democracia, que é este que de facto gera e cria desenvolvimento. E foi aí o nosso grande fracasso. Começamos a ver que de facto era uma democracia mais teórica do que prática. E nós vivemos um estado em que os restícios de ditadura e de certo totalitarismo ainda continuam. E esse sim é que tem sido o emperrar do nosso desenvolvimento. Vamos mais atender um ouvinte. Alô, muito bom dia. Alô. Sim, sim. Bom dia. Bom dia, Rádio Crédia. Bom dia aos convidados. Aqui o senhor Simão Vitor. Falta do Vitor. Simão Vitor. Falta do Vitor. Está bem. Infelizmente, o nosso país tem problema de gestão. Nosso país tem problema de gestão. Por quê? A grandeza de cada governo mede-se a sua capacidade de oferecer o social à população. Nós não temos social nenhum. Nós falamos sempre que quando o petróleo cai, a economia cai. Isso é mentira. Porque em termos econômicos os economistas podem me contradizer que a gestão é preventiva. Você tem que prever as metas. nós temos aí o INE que tem as estatísticas. Quando analisamos o fato e essas informações servem de base. A gente trabalhar. Mas nós aqui, o presidente, o tanto do doutor que nós temos como a política, uma ciência de mentira. Um mais um pode ser três. Aproveita o povo porque o povo não consegue reagir. Não tem a visão porque muita gente não tem a capacidade de manter a gestão. nós temos programas de gestão e a gestão que é próxima é porque o país está a deriva. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Simão Vitor a partir do município do Lubito. Já que estamos... Temos mais um ouvinte? Já que estamos mesmo neste momento de ouvirmos os nossos ouvintes temos... Temos mais um ouvinte? Muito bem. Alô, bom dia. Alô? Sim, bom dia. Quem está do outro lado? Está a falar o senhor Paulo Sapalo. Dalo? Paulo Sapalo. Senhor Paulo Sapalo. Sim. Estamos a falar hoje sobre a paz e a desigualdade social em Angola. Qual é a sua opinião? A minha opinião é muito simples. É difícil nós dizemos que vamos comparar com alguns países com alguns países de fora. Alô? Estamos a ouvir. Sim, porque nós conhecemos a nossa própria realidade. eu acho que desde o momento que nós até assumimos a paz os índices de corrupção no país aumentaram. Por quê? Você quando tem dirigente que a única conta que eles sabem fazer é a subtração fica um pouco difícil porque hoje em dia as diferentes sociais são abismais que em Angola. Não se aceita porque você vê um gajo a passar com um lexo ao lado de uma senhora que está a apanhar trigo na via da tumbela bengueira. Isso é vergonhoso. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado nós, senhor Paulo Sapalo. Obrigado pela sua audiência. Pois, eu estava no uso da palavra. Pois, esta oportunidade que nós tivemos em 2002, se de facto Angola e depois a outra grande operação que tivemos foi a nossa Constituição. Se Angola de facto está posta numa via democrática plena, como nós vemos assistimos em outros países em que os poderes de facto estão separados. Você tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder jurídico completamente separados. e um a vigiar o outro, nós teríamos de facto um rico país que tinha tudo para crescer e para dar e para se dar bem. Mas pelo contrário, criamos de facto uma classe política que se apegou de facto ao poder, restringiu uma série de liberdades, e nós vimos o que aconteceu por exemplo com os 15 mais 2 e outras coisas, capturou a comunicação social e a ver há quantas andas hoje a nossa comunicação a comunicação social criou medo e depois você tem outra coisa ainda mais triste neste país em que o Estado de facto é o maior empregador. Nenhuma sociedade hoje e o problema é que nós temos pessoas formadas no nosso governo. Os nossos políticos formados em... Em todas essas áreas. Ah, especialidades, né? Exatamente. Pessoas competentes, com competência e sabem completamente disso e que podiam de facto reagir e demonstrar por aí mais bem que este não era o rumo que o país devia seguir. Mas talvez por questões de benesses e dos privilégios que têm são pessoas completamente acanhadas e caladas e assistem para a vida e serenas este descalabro que a nossa sociedade vai tendo. E nós não vamos progredir, de facto. Angola não vai progredir. E é pena que as expectativas que tinham sido criadas com a tomada de posse do presidente João Lourenço hoje também se começam a fugir, né? A fugir. E não sei se um dia o presidente João Lourenço não vai ser... A sua imagem não será pior que a imagem do presidente José Eduardo Santos. Nós temos de facto de criar um país de direito democrático e onde as liberdades estejam de facto garantidas. Fora disto, nós não iremos ao lado nenhum. Nesse caso, como se diz que uma das formas de se alcançar a paz é conseguirmos consensos sobre os assuntos ou seja, consensos sobre os assuntos mais fraturantes no nosso país. Esta abertura da revisão constitucional não seria uma boa oportunidade para começarmos a construir se calhar um processo de paz mais inclusivo envolvendo as diferentes forças vivas da sociedade? António Carvalho. É sim, é certo e até isto é uma visão de Estado, uma visão estadista. É o que se vê? Tal como já te disse, claro, claro, é uma vontade política de olharmos uma forma de podermos aqui envolver as partes políticas da sociedade de participar ativamente no sistema político angolano. Então, o presidente João Lourenço deu estas feras que teve uma revisão imediata, uma revisão rápida de que os processos democráticos vão se construindo passo a passo e por gerações a gerações. Vamos aqui buscar uma coisa, vejamos lá. Nós se olharmos nos países democraticamente ditos, já tem 500, 200 anos de democracia e até Bordeaux fala na sua obra Democracia na América com algumas incongruências que ela ouve essa obra e sabe que Bordeaux apela a algumas questões que o liberalismo excessivo dos Estados Unidos faz com que alguns norte-americanos também vivem desigualdades extremas. Por quê? Porque vamos falar, por exemplo, de um sistema de saúde norte-americano. É um sistema de saúde não público, é um sistema de saúde com seguro. Não estou a comparar, deixa-me só buscar. Vamos para aí. Ô arquiteto, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Você é intelectual, seja intelectualmente ou não. Deixa-me buscar. Não vá para esses campos, não vá. Deixa-me buscar a minha vontade. Você não vai comparar o sistema de saúde norte-americano com o nosso, com o europeu. Temos que comparar, não é? Temos que comparar. Deixa-me só terminar. Nós não esquecemos o sistema de saúde. Um sistema de saúde onde o doente até para as senhoras para darem a luz. Dão a luz a luz do telemóvel, a luz de vela. Quer dizer, você tem como? Tem que buscar exemplos dos Estados Unidos. Estou a buscar exemplos. Passa-me uma coisa. Estou a buscar exemplos não de comparar o sistema de saúde norte-americano com o sistema de saúde da Mulan. Não é isso, não me perceba mal. Estou a buscar alguns exemplos de democracia, de que as democracias trazem consigo de facto algumas consequências. Ou seja, não existe um modelo democrático perfeito. Ou seja, cada democracia tem suas características, ter seus primários da lei. Agora, nós temos a nossa democracia, ou seja, a nossa democracia é uma democracia ocidentalista. O que nós queremos em Angola criar, por isso que eu disse ao arquiteto Amado, existem modelos que podem ser criados que podem, esses mesmos modelos, adaptar-se de acordo à nossa cultura. Então, é importante que percebemos que esta visão em que o presidente da república é tudo. Estou a dizer, estou a dizer. Diga-me só qual é a democracia que você conhece. O presidente da república tem todos os poderes, inclusive até, não é, para nomear diretor de empresas, por exemplo, o diretor de uma televisão. Quer dizer, o presidente da república tem de nomear o diretor de uma televisão. Diretor de uma tag. É o presidente da república também que nomeia o diretor de uma tag. Eu estou aqui a dizer que os processos, os processos democráticos, Você vai dizer que isso é democracia? Essa questão de construção da paz, democracia, de estabilidade social, isso é um processo que não termina. Ou seja, os países democraticamente eleitos foram construindo suas democracias durante dois, três séculos. E é claro, basta ver alguns países, falo africanos, e outros países, outros países da América, Europa, são países que, de fato, alguns têm estabilidade social, mas também vivem numa ditadura. Então, não sei o que nós estamos aqui a dizer, vou falar concretamente de alguns países que vivem numa ditadura. O Ruanda é um país cujo o seu modelo é uma ditadura, até os ocidentes são ditadura africana. O presidente do Paulo Cagama é ditadura. É claro, na Ruanda há estabilidade social, mas também há, de facto, não, há liberdade tal como há em Angola. É preciso aqui buscar. Há modelos que, de facto, Angola há liberdade, mas não há estabilidade social. Nós estamos a dizer o que é liberdade, afinal. Quando eu me digo livre, liberdade, esta liberdade que veio de um processo de guerra, em que esta liberdade fosse dando passos significativos, que hoje estamos a assistir aqui o abrir de alguns órgãos de comunicação social. E eu busco aqui a Rádio Iglesias como um exemplo. não tinha estações a nível de outras províncias do país. Hoje, está-se a ver estender a abertura de algumas instituições de pressão que estão abrindo em Angola. Vários outros fenómenos, várias outras instituições de pressão social que estão abrindo em Angola. Há uma e uma que presta bons serviços a nível do cidadania em Angola, está a despertar muita consciência. Não há liberdade como. Há liberdade, só que o que nós queremos é, de facto, pedi-los. Olhar nos factos e nos fenómenos queremos dar algo inmediato. Não vamos aqui dizer que não se fez nada a nível das liberdades, a nível das garantias. Vamos ser mentirosos. Claro, é muito pouco, mas isso é um processo gradual. Para 19 anos, é muito pouco. É um processo gradual. E estamos a assistir o retrocesso. O país deve ser visto. É só ver, assistirmos alguns programas de televisão e como muitas vezes alguns comunitariistas desaparecem do ar. Inclusive até indivíduos da mesma cor partidária do partido não poderem. Isto é um autêntico retrocesso. Isto não cria desenvolvimento. Não cria o conceito de nação e o conceito do país. O próprio Carvalho que está aqui tem quase a certeza que há coisas que bem podia dizer mas que não está a falar. Isto não serve. Você não está a falar. Não sabe que está bem que você não está a falar. Não, não, não. Você sabe que você não está a falar. Estou a dizer. O que nós estamos a dizer. Então, isto não é ser livre. Isto não é ser livre. Isto é livre é quando a gente está com... Deixa a pessoa terminar. Deixa a pessoa terminar. As liberdades em democracia têm limites. Ou seja, o tipo de liberdade tem limites. Tudo que sim. Então, temos que trazer aqui dados. Quando falo dados, estou a falar em informações que realmente têm consistência não buscar aqui informações que não é da minha alçada. Aliás, o que estou a dizer aqui é porque estou livre. Estou a dizer. Agora, temos que ter a forma de dizer as coisas concretamente e com o atualmente. e acho que nós estamos a fugir do tema. Não sei. Não, não, não. Vamos agora. Não, não estamos a fugir. O tema não é. Não é. Essas as questões. Alô, bom dia. Eu estava à espera de mais coisas. Quem fala? Fernando Pecosi. Senhor Fernando Pe... Fernando Pecosi. Não, senhor. Fernando... Pecosi. Pecosi. Fala a partir de onde? Do... Muito bem. Qual a sua opinião sobre o tema de hoje? É, é assim. Sabe falar muito da paz. Eu acho que a paz que a gente tem em Angola é o calar das lágrimas. Porque essas senhoras que ficam aí apanharam o trigo do Baixo da Luz até no 27. Eu não acredito que se a pessoa lhe perguntar eu falava que está em paz. Antes de 2002 tudo o que aconteceu a gente falava aqui é a terra, é a unida. 6, 6. Mas de 2002 para aqui de quem é a culpa? A culpa é do nosso dirigente. O que falta é a vontade. O nosso dirigente não tem a vontade de fazer as coisas. O que eles gostam é eles não montaram a passar a ver a escola para o frente e eles arremem. Nós não podemos dar grandes mentiras e dar paz, paz, paz. E devemos mentir. A paz que a gente tem em Angola é o calar das lágrimas. Mas falta a paz de espírito. Enquanto o Angola não tiver paz de espírito, amor, amor, o pródigo. Estamos mais. Muito obrigado. Bom trabalho. Só para continuar com o meu uso da palavra. O ouvinte disse que falava da paz. Vai já continuar. Temos mais um ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Muito bem. Que é a bondade? Ok. A relação aí o debate, a relação o debate, falando em pobreza, falando em paz, sinceramente, não houve vontade para mudar esse país. Não houve vontade. Esse país deu que eu fiz tudo para dar certo. Fiz tudo para dar certo. Infelizmente, infelizmente. E nós ainda acabávamos e nós nos libertamos a Austrália. Mas o próprio país a desacém, a nossa vizinha aí, a Análise, não tem problemas no Estado. Mas como é que você deu paz na África e na Austrália? Até hoje, você não consegue resolver problemas de paz. O único que eu queria dizer que é difícil você combater a pobreza, tanto você não realizou o problema da paz. hoje a viva estrutura até de hoje as nossas instituições do Estado está construído com o dinheiro de algodão e algodão e... Cereais? E o do café? Certo, o de algodão e... Café? Café. E café. Mas hoje estão lá, já estão lá quase há meio tempo. A estrutura que eles construíram um rio do petróleo ou estão todas a estragarem. Estão todas a estragarem. A verdade é certa. Eu vou dar um exemplo. Desde Santos e Vítios até hoje, o que é quando o bairro foi requalificado, por exemplo, aqui no Lúdico, tirando o barro da luz, mas mais o arrequalificado. Exatamente. A descentralização é impensada. Não vem descentralização. Tudo, tudo, Eduanda, até o emprego que tem de Paluanda, até... Há problemas que aqui você tem que resolver de uma ação ordem superior à própria de Paluanda. Nenhum país desenvolve o ponto de descentralização. Nenhum município derrubou o ponto de descentralização. Essa é a razão de Paluanda que está feia, está feia que a diferença com a capacidade de Paluanda. Mas, a gente reflete, a gente a gente que produz a riqueza e via todo Paluanda e via todas as coisas para se concentrar. Agora, a liberdade. Que simplesmente foi esse show que você veio para fazer essa cidade. Onde é que é que é para fazer esse show? Onde é que está esse show? Onde é que está esse show? Há quantos dias começaram a instalar isso aí? Havia, onde é que eles estavam? Havia parte do colívio. Agora, vinha ver o cachorro para ter cloro. É o informe de não ver, é o informe de não se ligar. O informe de não se ligar. Por isso é que a identidade internacional não tem qualquer identidade não tem um sistema bom. Já não acredito, mas porque o time é mesmo. Não acredito. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado nós pela sua audiência. Acho que podemos continuar. Temos mais um ouvinte. Alô, bom dia. Sim, sim. Qual é o seu nome? Sr. Xavier Agostinho. Sr. Xavier Agostinho. Fala a partir de onde? Miramar. Miramar Benguela. Muito bem. Sim, pode falar. Sr. Xavier Agostinho. Falando do Estado com os outros a cara de um Banco de Pais. Acontece que em 2009 aparecem dois funcionários do Banco de Pais. Sr. Xavier, estamos a falar hoje sobre a paz em Angola, ou seja, a paz e a desigualdade social em Angola. Gostaríamos que desse um contributo sobre esta temática. logo no início da debate é a necessidade do Banco de Pais que não tem necessidade de sacar para não apontar o Banco e o programa de cidades que aliás devem um avanço. Sr. Xavier, agradeceríamos que se for possível nos contactasses é possível? Ok, poderias procurar aí as instalações da Omunga ou depois podes nos encontrar aqui mesmo na Rádio Iglesia para falarmos sobre este assunto porque hoje estamos a falar sobre a paz e a desigualdade social em Angola. Muito bem, obrigado. Vamos já tocar também já no assunto da desigualdade que já estamos aqui desde as primeiras horas, primeiros momentos. Alguns estudiosos dizem que o crescimento da desigualdade social começou com o surgimento do capitalismo com a acumulação do capitalismo. Desde a burguesia. Muito bem. Desde o tempo mais famoso. Muito bem. O capitalismo só veio acelerar o crescimento da desigualdade. E de prioridades privadas também. Certo, certo. O que eu quero saber aqui dos meus convidados? Será que o nosso país vive a mesma realidade? Não sei se começa a partir de falar. Não, assim, desigualdades nós vamos ter sempre no mundo. Aliás, ninguém pensa igual. É só ter duas pessoas que é para haver divergência. Mesmo tendo duas pessoas e elas nunca terão as mesmas ideias, nunca terão as mesmas satisfações. As desigualdades, por isso as desigualdades, anda a ver. Agora, há países, não é? De acordo com as suas políticas, eles tentam não digo acabar, não é? Mas minimizar essas desigualdades que existem, não é? Porque, é pá, nem toda gente tem a mesma sorte e nem todos nascem em berço de ouro, não é? E é por isso que existem essas políticas sociais do Estado. Para acudir mesmo essas situações, não é? Porque há pessoas que, uns nascem em famílias ricas, outros nascem em famílias pobres, até podem ser ricas, mas depois, por uma circunstância qualquer, tornam-se pobres. Então, é por isso que os Estados têm essa política social para satisfaguardar isso. E é por isso também que existem os impostos. Os Estados cobram os impostos que é para, com este dinheiro, tirando mais a quem tem mais, não é? Para depois resolver as questões sociais. E o pior é que nós, nem sequer com isso, conseguimos resolver essa situação. Aliás, é para mais, se nós formos comparar, por exemplo, Angola, com os países árabes, que são países também produtores do católico, não é? Por exemplo, tu vejas, e eu, por acaso, nunca fui, mas há pessoas que já foram ao Dubai, por exemplo, os indivíduos, os cidadãos do Dubai, não varam em rua. Aqueles serviços mínimos não são para os cidadãos do Dubai. Eles estão o quê? Eles estão os grandes escritórios, estão em grandes gabinetes. É aquilo que se vê. No Dubai, não vamos discurar que não há desigualdades, há desigualdades extremas. Atenção, Arquiteto Amado, há desigualdades no Dubai, há subgrupos no Dubai, não há desigualdades, mas não é essa desigualdades, não é essa desigualdades que... É preciso passar a informação certa aos ouvintes, ou a atenção. É, foi claro. Esse assunto de desigualdades deve ser abordada. E em todas as sociedades deve ser abordada. Certo. E as desigualdades são várias, são múltiplas desigualdades. Mas você não vai encontrar no Dubai, não é? 54% de indivíduos pobres. Nós até não somos pobres, nós somos miseráveis. Há a diferença entre pobre e miserável. E depois não só. E quando nós temos... Aliás, tomara-se o Dubai, tivesse as condições climáticas e geográficas que tem Angola. Nós temos... Nós não somos um país com as maiores bacias geográficas do mundo. Nós temos terras férteis que não precisavam... Muitas delas nem sequer precisam de coisa, de adubo nem de fertilizantes. A própria natureza se encarregou de tornarem férteis essas terras. Mas mesmo assim não conseguimos coisas. Por quê? Porque está faltando de facto políticas públicas. Certo. Eu vou... Está faltando políticas públicas. Certo. E depois o... Isso tudo também tem a ver com a política. E isso que eu digo que nós vivemos numa democracia só de fachada. Porque as nossas leis, muitas vezes, e a forma como as políticas que estão desenvolvidas no nosso país, criam muitas desigualidades. E às vezes até de propósito. Para quê? Para... Criar dificuldades no cidadão, que é para depois o condicionar. Como que é nisso? É pá, você vai ter dificuldades, mas se você quiser ter dificuldades, é assim. Ou você... E aqui eu vou falar um bocado de terra-terra. Ou você dança a nossa música, não é? E vem o nosso rebote, ou então, meu amigo, você está... Você está... Você está perdido. E é assim que muitas vezes, não é? A gente vê partidos, não é? Como o nosso partido, do poder em Angola, não é? Ganhar com as tais percentagens que a gente vê, não é? Nos atos ilitorais, não é? E depois de 46 anos, quase no poder, não é? Ainda se tornaram quase como partido que estava. 46 anos, com algumas... Pois, mas... Não com a sua totalidade, com algumas... Imagina se nós vêssemos 46 anos só de paz, sem guerra, sem retrocedermos o país... Pois, mas aí... Atenção que a guerra também é um dos fatores que é grande Não vamos para aí, não vamos para aí... E com o poder da guerra mesmo, E com o poder da guerra só fomos nós. Certo, só fomos nós, isso é verdade. Porque não fomos inteligentes, não é? Não fomos inteligentes, nem sequer fomos capazes de olhar para o outro e dizer, epá, Angola é grande demais para nós, cabemos aqui todos nós, e se cada um ficar no seu cantinho e fazer a sua parte, nós podemos ter um país mais próspero e... E para viver. E seguro e em paz. Em paz. Antes, pelo contrário, não é? Cada um achou que era melhor que o outro e era superior e é que devia mandar e andamos a nos desperdiçar durante aquele período todo de guerra. a palavra. Eu vou começar com a tua premissa. Quando dizia que o capitalismo foi um dos vetores principais das desigualdades sociais, se nós olharmos para Pierre Bordeaux, Jean-Jacques Rousseau fala do surgimento das origens das desigualdades, quem leu sobre o discurso das desigualdades sociais, é um livro muito bom que traz aqui alguns discursos muito bons sobre entendimento de como é que funciona as desigualdades. Nós sabemos que as desigualdades têm origens naturais e origens sociais. Então, o comunismo acabou com as desigualdades. Vamos dar o que falar para o capitalismo. Deixamos outra dizer. Parece que é a desgraça do mundo, o capitalismo. Nós tivemos a Angola em 1975 e muita gente não quer dizer isso, mas é verdade. Nós fomos um país que experimentamos o comunismo, o marxismo e o leninismo e vimos o que é que deu. E o que é que deu os outros países que também seguiram a mesma lógica. Nós temos a República Popular da Angola. Onde são popular hoje? Nós tínhamos a televisão popular da Angola. Onde são popular hoje? Deixa a pessoa... Vamos só ver aqui. Não vá com o capitalismo. Eu fui buscar aqui a realidade do presidente do Estado. Como é que se desculpe? Do Donald Souza. Do Donald Souza. O Donald Souza deu uma incursão que foi no capitalismo. Por isso que eu disse as desigualdades sociais não surgem no capitalismo, arquiteto. as desigualdades vêm desde o feudalismo. Então a divisão da estratificação social, onde está? Onde havia os patrícios, os médios, aqueles que são da classe dos proletariados? Então, as desigualdades vêm desde longe. Sem dúvida. Agora, se nós olharmos aqui sobre as desigualdades sociais, é um fenômeno que deve ser visto e contextualizado, claro, com a nossa realidade. Quando eu falo de... já já que o Souza quando faz o seu estudo sobre as desigualdades sociais, ele diz que as desigualdades sociais têm duas origens. Tem desigualdade de origem naturais e tem desigualdade de origem social. As de origem natural são aquelas desigualdades que, independentemente da vontade do indivíduo, ou seja, surgem naturalmente. Por exemplo, aí está a diferença entre eu sou magro, aquele egócio sem ser desigualdades que o arquiteto tomado frisa naturalmente. As nossas desigualdades sociais. A nossa desigualdade vamos incorporar as nossas desigualdades sociais. Certo. A nossa desigualdade sociais advém de... Deixa a pessoa terminar. A desigualdade sociais, elas... A nossa é agora. Estou a dizer desigualdade sociais. Não importa de que país é, não importa de que sociedade. A desigualdade sociais surge em função das diferenças que as sociedades vão vivendo. Ou seja, a distribuição de riqueza é... Ou seja, a má distribuição das riquezas é um dos fatores das desigualdades. Exatamente. Entretanto, que é o que acontece no nosso país. Estamos a falar e falou muito bem das políticas públicas como grande vetor das desigualdades. Isso é importante reconhecer aqui. Então quer dizer que nós temos má desigualdade sociais. As desigualdades sociais podem ser e são várias e vou buscar aqui o pensamento de Gorard Derbohm quando dizia que existem três grandes tipos de desigualdades a nível da humanidade. Vamos aqui falar das desigualdades vitais e as desigualdades existenciais e as desigualdades e as desigualdades e as desigualdades de rendimento. A pessoa que interviu foi bem clara. Você tem pessoas a apanharem trigo na estrada e há dirigentes de governança a passarem de lexos. são essas políticas que têm uma desigualdades que têm uma desigualdade. Sim, estamos a dizer... Arquiteto, deixe a conversa a estar... Quando você tem ministros, não tem ministros. Não estamos a deixar terminar. Não estamos a deixar terminar. Assim não consigo falar. Não estamos a deixar terminar o meu pensamento. Não estamos a conseguir embalar. Antônio Carvalho. Você tem exemplos aqui práticos, Sim, eu estou a chegar aqui. Eu estou a ser exemplos. Não, desculpa. Antônio Carvalho e o senhor arquiteto do Falesberto Amado, por favor. O ouvinte é a nossa prioridade também. Alô, muito bom dia. Alô, senhor. Quem fala? Laurindo, você que é a gala. Senhor Laurindo, fala a partir de onde? Fala a partir da província de Tenguerra, no país de Tenguerra. Sim, sim. Qual a sua opinião? Falaram português de Tenguerra, para que é a última que é a última prova que a gente vê. Sim, sim. Não se pode falar de trás enquanto meu irmão morre a sombra. Não se pode dizer enquanto meu irmão me interessa que a gente voa de manhã saindo de a tarde na estrada no merdeste de Tenguerra a Lovito. Nós já me vemos as senhoras a barrer no trigo. Não tenho o que comer. Não tenho. Mas tu reis estes burgueses a passar ali, a rire. Não tenho nada. Então, assim, vem me falar de paz? Que paz é essa? Vai ser que você faz desfio. Eu vejo meu irmão tenho que comer, tenho pau na mesa, tenho jantar, não tem nada no tanto lá de paz. A corrupção, a corrupção é um caso seríssimo. A corrupção destabilizou o país. O país está mal, o país está de facas escolar. É preciso velarmos por isso. Mas, eu até por Deus que eu me pergunto, se é que estes nossos governantes não viajam, não vejam como é que outros países estão. Meu irmão, é público, rir com o que rir, rir, a concluir. Quando o nosso irmão não tem nada a que comentar-lhe, o que é ajudar. Mas, os nossos governantes não fazem isso. é só robalheira por trás de robalheira, não fazem nada. Relatório por trás é relatório, mas não conseguem resolver nada. Água sempre que é água, água para todos. Se fomos prazeres, não temos água, a água não jorre nas torneiras. Luz. Mas, milhões de... Eu digo que a luz melhorou um pouquinho, eu preciso fazer mais. Nós estamos mal, nós estamos mesmo, mal, mal, mal. Era o meu ponto de cura. Obrigado. Cezinho, tem um carvalho? Por favor, não me interrompa mais. Por favor, deixa eu terminar. Você vai falar. Então, como eu dizia, e o arquiteto disse muito bem, então, vou concordar com ele, quando dizia que a desigualdade existe em toda parte do mundo. Podemos olhar nos países nórdicos, estamos a falar da Finlândia, Dinamarca, são países que vivem em Suécia, vivem suas desigualdades. É claro que a desigualdade da Dinamarca não é uma desigualdade da Angola. É claro que a desigualdade dos Estados Unidos não é uma desigualdade que eu acho. Mas, vamos olhar para o exemplo do Brasil. É um país potencialmente riquíssimo, que é o nono produtor, nono produtor de riqueza a nível mundial, mas também vive desigualdades extremas. Entretanto, por isso que eu disse, esses países, que nós vamos ficar com relação das desigualdades sociais, em que as desigualdades existem várias dimensões. Estamos a falar, e aqui podemos falar das causas que criam desigualdades a nível de qualquer sociedade. Estamos a falar da má distribuição de renda e concentração de poder, isso é verdade. A má administração de recursos também, principalmente dos recursos públicos, isso é um dos fatores das desigualdades. Vamos falar da lógica do mercado, do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e para os donos melhores, deixando aqueles os trabalhadores, aqueles os mais empobrecidos. Por exemplo, vamos aqui falar de outros fatores que é a falta de oportunidade de trabalho. Mas, independentemente disso tudo, temos aqui outras desigualdades que aqui, eu creio que em Angola, nós mitigamos essas desigualdades, porque as desigualdades podem ser erradicadas, podem ser mitigadas, podem ser reduzidas ou podem ser mesmo de facto combatidas nessa perspectiva. E é uma luta de que nós também se dissermos que não se fez nada e outro ouvinte disse, do exemplo da energia em Angola, por exemplo, o setor elétrico de Angola, vivíamos em grandes desigualdades, porque vivíamos antigamente no setor, aqui no caso urbano da cidade de Bengala, tinha energia, mas lá no 11, no 17, não havia energia. Isto aqui é desigualdade, o que eu tenho você não tem. Agora, o que nós estamos a fazer confusão são diferenças. As diferenças vão existir em toda parte do mundo. Vamos lá, que eu tenho que tomar disse, vivi 19 anos fora. Claro, eu não vivi 19 anos fora, mas estou a estudar fora, isso é verdade. E se nós formos em Lisboa, ainda para mais, deixa eu só terminar, se nós formos em Lisboa, vou buscar Lisboa, porque é um exemplo que eu conheço, na verdade, nós assistimos que, do ponto de vista de serviços públicos, transportes públicos, Portugal está muito mais avançado que Angola, mas há desigualdade semelhante da Angola e dos pessoas a recolherem, do ponto de vista do capital de desenvolvimento humano, Portugal está distante da Angola. Não há comparação, mas há desigualdades e há desigualdades que nós até achamos incríveis, não é? Achamos incríveis. Então, é preciso aqui nós analisarmos que as desigualdades sociais são fenômenos e eu não vou aqui discordar do que são as políticas públicas, não só no seu contexto de políticas públicas como tal, mas também a qualidade das políticas públicas e a expansão das políticas públicas em todo o território nacional ou em todas as dimensões da sociedade. Então, é importante encararmos que o fenômeno da desigualdade existe, senhora, e eu aqui não vou descurar a situação e falou-se das senhoras que vendem... Vamos só atender este ouvido, vai continuar, vai continuar. Mas depois eu... Sim, sim. Alô, bom dia. Bom dia, a gente. Alô? Bom dia. Sim, sim. Quem fala? Sim, eu sou o João Pinto. Senhor João Pinto, fala a partir de onde? 4 de abril, Benguela. Benguela, sim, sim. Qual a sua opinião? Sim, eu sou acompanhado o tema, o programa. O certo é que aí o outro senhor falava muito bem. O que está a passar em Angola é mesmo somente o cadáver das almas, não é paz. E... Alô? Estamos ao vê-lo, estamos ao vê-lo, senhor. Sim, sim. E nós falhamos até dizemos longe entre aspas. Os que passaram em frente falharam e hoje as consequências vieram. Vieram porque sempre meteram de frente as coisas partidárias. Hoje quem não é militante já não é visto como angolano. Em particular é militante do Partido Não Poder. mesmo aí o nosso caríssimo que está aí a defender ele está mesmo a gargixar. E isso até os delígios a pessoa mais ilúcida de Angola basta abraçar o Partido Não Poder e torna-se mesmo digo desculpe estúpido porque eles defendem a mentira. Desculpe que eu diga isso. O certo é que esse desquilíbrio em Angola é mesmo resultado de roubo de nosso e em suma teria dito a pobreza e a rivalidade que Angola vive é fruto da má governação e a nossa desgraça em Angola chama-se MPD. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos mais um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Bom dia. Ceci, quem está do outro lado? Armindo Cacoma. Ceci, fala a partir de onde? É difícil nós falar da paz enquanto nós temos em Angola uma fiscalidade na comunicação social. Eu falo da instituição pública de Angola. O partido não poder ter mais antena na prisão, os partidos de prisão não temos. É difícil falar da paz enquanto nós temos uma polícia que faz o trabalho ao povo do entelado. Manifestados são a rua são altratados pela polícia. Nós vemos profundo tem orientação do partido de um lugar. É difícil falar da paz enquanto nós temos um presidente. Eu não digo assim, a barreira na rua para virar o trigo. É difícil falar da paz enquanto nós não temos uma liberdade de expressão como somos. E é difícil falar da paz somente pelo mundo dizendo que é o maior do país. Então eu gostaria que o irmão que está se deram em falar e veja eu acho que eu não conheço o país onde ele vive. Por isso que o Estado se deram eu gostaria que ele explicasse na realidade que ele conhece o país onde ele vive e o país que eu esperava o pé. Para se perder isso. Só falar que eu não conheço quem faz eu não falar que eu não conheço a realidade então é isso que eu digo muito obrigado. Obrigado nós senhor Armindo Caçoma a partir do Lubito mais um ouvinte em linha alô bom dia Sim, bom dia minha jornalista Sim, sim quem fala? Fala com o Antônio que é a partir da Bahia Antônio Sim, sim qual a sua opinião senhor Antônio? Minha opinião é sobre mesmo a nossa paz e o que se vê que só temos o calário das almas mas a paz apenas não temos mas já tem o que se fala que quando você não trabalha o lucro virá e esse nosso lucro que estamos a ver hoje é de 1935 ali é que partiu já a nossa a nossa paz com a desigualidade e nunca vamos ter mais a paz se não mudarmos só a nossa governança obrigado obrigado não senhor Antônio Tec mais um ouvinte sem linha só mais ouvinte vamos atender só mais ouvinte o penúltimo ouvinte assim nesse caso alô bom dia quem está do outro lado o seu nome por favor senhor Eduardo Manoel senhor Eduardo Manoel qual é a sua opinião a minha opinião se falamos de paz tem mesmo o que é o que me acerteram falaram bem que é o calário das almas se não a paz não existe eu quero até apelar aos irmãos que não iria defender o pão para não fazer ele ser precário imagina dentro da paz as duas vagas registradas eu já estou dizendo imediatamente ainda tem pessoas sem tirar praças onde aquelas a quem anda para se dar a lavra tem aqueles que tem que parar três, quatro vezes buscar a sua rama para ir vender numa praça próxima agora as praças são ter tiradas vamos lá ver que é o casal que é essa daqui do africano tá levando no outro canto onde é que essa senhora que só procura a rama para conseguir o que o exato vai conseguir e o que o ter passagem e procurando dele atender em frente da praça na verdade aconteceu com a ideia de um palito que atreviram um operador que não é o dia a pata mas em frente . 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 e a paz social em Angola, será que é uma ferramenta que, na sua opinião, deve ser manipulada no sentido de acabar com a desigualdade social no nosso país? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma boa governação e vontade política. E nós temos tudo para isso. Nós temos tudo para isso, se os homens quiserem. Sobretudo as pessoas que têm poder de decisão nesse país. Se quiserem, podem resolver problema nenhum. Nós, os angolais, não somos diferentes dos nambibianos. Não somos diferentes dos sul-africanos. Nem somos diferentes dos cabo-verdianos. Quer dizer, que até já é um exemplo bom demais para comparar com angolais. Por que o Cabo Verde é um país que, em certos índices, aparece sempre lá no topo? E qual é a riqueza que o Cabo Verde tem? O que é que eles têm? Têm bons governantes, têm, de facto, uma democracia crescente e plena que lhes dá essa possibilidade. E nós angolanos temos também capacidade e possibilidade de fazer isso. Se houver vontade política, está bem. Seja como for, seja como for. A Guiné-Equatorial é menos, tem petróleo e é mais ter uma corbeza. Tem petróleo e é mais ter uma corbeza. E não tem passado de 500 a 800 mil habitantes. Por isso não é por aí. E ainda bem que o Carvalho foi buscar o exemplo de Portugal. E para vermos depois a diferença. E como é que bons políticos fazem boas políticas. E como é que a democracia também, no fundo, ajuda essas coisas. Em Portugal, o Cabo Carvalho, uma criança até aos 14 anos, não para cá, tem transporte público. E você, das zero horas até a meia-noite do dia seguinte, você tem transportes públicos em todo lado. O que é que é isto? Tomar de medo, de medo, de acertar... Está bem, tens transportes públicos. Não comem a frequência, mas tens, está. Para de funcionar. Não, mas tens. Para de funcionar, para de funcionar, para de tomar. Não, tens transportes públicos em todo lado. Está bem. Vou pensar, já. Está bem. Você, em Portugal, as pessoas têm médico de família? Certo, certo. Tem médico de família. Há políticas para apoiar estudantes com dificuldades para pagarem propinas no ensino superior. Nós também temos políticas, temos as bolsas de estudos internas, que são poucas, mas... Mas não funcionam. Não funcionam como as bolsas de estudos internas. Não funcionam como as bolsas de estudos internas. Então, para dizer o que é? As bolsas de estudos internas, por exemplo, são muito poucas. Mas funcionam as bolsas de estudos internas. Por exemplo, uma das coisas que imperam o nosso desenvolvimento e criam também desigualdades, por exemplo, é a não autarquias em Angola. E por que até hoje nós não temos autarquias em Angola? Certo. Certo. E você vê a diferença que as autarquias em Angola fazem em Portugal. Estas coisas que o Carvalho já viu aqui, estes bons exemplos que você estava lá, não é? Não é que o Carvalho devia falar. Não é cumprida a agenda da Constituição. Gostaríamos tanto de falar das desigualdades sociais, independentemente... Tem apenas dois minutos. Eu gostaria de terminar os meus minutos e dois minutos o seguinte. Sim, sim. Não vamos fingir trazer aqui discurso espomposo, dizer que em Angola não há desigualdades. Em Angola há desigualdades e muitas desigualdades. Isto é verdade, vamos aceitar. Mas, em gesto de combater as desigualdades, é claro que precisamos melhorar para combater as desigualdades ou mesmo reduzi-las significativamente. Entretanto, o que nós queremos é melhorar o sistema de educação porque faz parte de grupos de desigualdade, do tipo de desigualdade de rendimento. Quanto mais os cidadãos forem formados, mais esclarecidos, mais empoderados. Mas como você não lembra isso? Se até o diretor da escola... Já estávamos na redação final do... Não, não, mas... O diretor da escola tem Sérgio Capia. Assim que é intolerante... Vamos eliminar. Precisamos melhorar o sistema educativo angolano, no melhoramento da construção de escolas, precisamos construir mais escolas, não só construir escolas, mas procurar redefinir as políticas de construção de escolas e também olhar aqui como matar a desigualdade no acesso à saúde, melhorarmos também o acesso à saúde em Angola. Precisamos reforçar, de facto, as políticas de assistência social para acabarmos com esse desigualdade que se vê. É preciso que criemos políticas executivas, políticas públicas de combate a esses males que enfermam a sociedade. O que nós queremos é realmente trazer aqui as pessoas de que temos que olhar num país que, de facto, que almeja permanentemente a construção de uma paz efetiva, a construção de uma paz que acarreta consigo a paz de espírito, que acarreta consigo a justiça social, que acarreta consigo vários elementos que podem incrementar e criar condições na vida do cidadão, olhar naquelas políticas que, de facto, criem um impacto positivo na vida dos cidadãos e também procurar, desde já, expandir melhor as políticas públicas até no cidadão que vive no interior do país. E é importante que isso se faça e é importante que apliquemos políticas que vão de encontro às dificuldades do cidadão, tentar reinventar as novas formas de fazer política, isso é o que se quer, e também apelarmos às autarquias, poderão ser também uma das vias para a redução das assimetrias regionais e também das desigualdades sociais que o país está atravessando. Muito bem, este tema não se esgota por aqui, teremos outras oportunidades para conversarmos. A gente já agradecer a presença do docente universitário Antônio Carvalho, muito obrigado pela presença, obrigado também o arquiteto Felisberto Amado pela presença aqui no nosso programa Corrupção e Crime. Aos nossos estimados ouvintes, obrigado pelo carinho da audiência e também aos nossos internautas, obrigado por nos acompanhar a partir da página do Facebook da Omunga. Trabalhou nesta edição o João Malavindel na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão, a vista um volta, garantiu a qualidade de imagem da página do Facebook e apresentou com muito gosto este programa Donaldo Souza, realização Omunga e o apoio da Misério. Fiquem então com a música do Político Moderno se tivermos tempo e bom dia a todos. Olha.